Um milhão de dólares. É muito pra você? Cinco milhões de reais? Pois é. Eu acredito que me falaram que é a premiação que teve no competitivo de Honor of Kings. No último vídeo, o Honor of Kings flopou e... Ah! Vai se ferrar Honor of Kings, que os meninos fizeram da comunidade Honor of Kings. Eu assisti e eu comentei sobre... Cara, alguém podia explicar como é que tá o cenário de Honor of Kings, que eu queria muito saber. E eu acho que tem gente querendo saber também. E o mesmo vale pro cenário que tá rolando no Idrift. Alguém parar pra explicar isso seria muito legal. Porque eu não acompanho e às vezes eu tô querendo partidas e eu não entendo muito bem o que tá rolando. O do Idrift, eu vou fazer questão de procurar o próximo já e entender um pouco mais. Só que o Idrift dá wide core, cara. Dá campeonato presencial. Não existe competitivo, na verdade. Mas do Honor of Kings a gente tá falando de um milhão de dólares. Pra mais. Eu não sei quanto que é. O A7 Aragames. Acredito que o A7 seja o time A7, Alpha 7, tá? Ele deve jogar competitivo, porque eu vi por cima aqui. A compra secreta, showmatch, fui trollado no final e assim por diante. Fez um vídeo. Tudo sobre o cenário competitivo. Não foi ele que me mandou o vídeo. Foi os inscritos que me mandaram nos comentários. Assiste o vídeo, ele te respondeu o Zerg tal e tal tal. São 39 minutos. Então, de novo, pega a pipoca neste momento, vai lá e volta. Vamos fazer isso agora. No meu caso, eu não vou pegar a pipoca. Eu vou de energético. Tô de Monster aqui. Patrocina nós, Monster. E... Vamos assistir 39 minutos aqui. Ah, Zerg, para de falar de Honor of Kings, seu canal de Rift. Você tá perdendo público. Não importa, cara. Eu quero. E, de novo, o canal não é mais monetizado. O canal aqui é feito pra me fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu quero entender o cenário competitivo do Honor of Kings pra ver se tá bom, se tá ruim, se os caras tão investindo muito ou não tão. Tão me falando que tá. E eu acho que pode ser uma boa pra gente até testar o Honor of Kings, entendeu? Vamos testar... Por que não? Vamos testar o Honor of Kings? Vamos testar o Mobile Legends? Outro que eu queria muito. E o que eu quero que vocês façam é... Vai... Vai tá aí na descrição o vídeo dele. Vai lá no canal dele. E se inscreve, cara. Por causa que o cara tá criando conteúdo. E eu já gostei do cenário e da webcam, hein? Ó, preciso de um cenário desse. Alguém sabe fazer cenário aí, ó? Como é que eu faço isso aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fampar. Vamos assistir juntos. Pega pipoca, pega seu energético. E vamos ver. E tem alguém me chamando no WhatsApp. Ligou um maluco. Eu acho que eu vou até pegar o meu outro celular. Mas vambora. Agora, nesse vídeo, você vai conhecer tudo sobre o cenário competitivo de Honor of Kings. Eu fiz um trabalhão juntando todas as informações de todos os campeonatos que a gente teve nesse ano de 2024. Quais que foram as premiações. Como é que funcionou cada campeonato. Eu vou explicar pra vocês tudo mastigadinho nesse vídeo. Pra você conhecer também que oportunidades, né? O cenário do Honor of Kings traz pra gente. Já que a gente sabe que é um jogo que é muito forte aí em competitivo. E é claro... É isso que eu falei com vocês, tá vendo? Por que não? Ah, eu sou bom no Honor of Kings. Tem oportunidade no Honor of Kings? Vou lá, vou lá. Vou testar. Claro que eu tô montando esse vídeo por conta de um vídeo... Aí eu vou ser... Oh, será que vai falar de mim? E eu vou ser sincerão, tá? Conta isso com vocês aqui no meio do vídeo. Eu vou falar. Vale a pena, não vale? Eu joguei o competitivo de Honor of Kings. Eu tive nas orgs. Eu conheci as orgs por dentro. Eu nunca falei muito sobre isso. Até porque... Eu não queria me queimar na época no cenário competitivo. Porque talvez eu... Eu entrasse em outra org, tá? Mas... Agora que eu tô fora do cenário de jogo total... Eu tô trabalhando com viagem, com programação... Eu não porto muito de falar mais, tá? Eu até ia fazer toda uma parte no curso de Odd Rift falando só sobre os podres do cenário competitivo. O que funciona na realidade. Mas eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, com certeza. Porque ele vai falar algumas coisas. Eu vou comparar com Odd Rift, tá? Vamos lá. Do Zerg, que ele tava comentando, né? Que ele queria conhecer mais sobre o cenário competitivo de Honor of Kings. Então eu espero que esse vídeo chegue até ele, né? Pra ele fazer um react aqui. Dá uma olhada aí. Que ele aprenda também desse cenário. Assim como você, que tá vendo aqui agora. Que você conheça todo esse cenário. Tá bem mastigadinho. Bem facinho de ver nesse vídeo. Já quero agradecer a todo mundo que tá aqui. E bora lá pro vídeo. Vou já mostrar pra vocês. E pra quem não me conhece, eu sou Ara Games. Faço vários vídeos curtos de Honor of Kings. E vira e mexa. Eu venho aqui em alguns vídeos longos. Como esse. que vocês estão vendo. Então, bora lá. Bom, rapaziada. Massa demais, tá? Já adorei. Primeira coisa que eu quero falar é isso. Eu acho que todo cenário deveria ter alguém que fizesse isso, saca? Por causa que isso chama pessoas novas pra dentro do jogo. Só que, é claro. Falta o patrocínio da empresa, né? Eu tenho certeza. Eu vou falar que eu tenho certeza aqui. Que o Ara Games não recebe do Honor of Kings pra fazer um vídeo desse, entendeu? Então, bora. Já vou começar aqui mostrando pra vocês. Um dos primeiros campeonatos. E aqui eu vou mostrando aqui direto pelo Instagram do Honor of Kings, né? Eu vou meio que daqui pra cima mostrando todos os campeonatos que nós tivemos, ok? E, é claro, eu fiz uma tabelinha. É nessa tabelinha aqui que a gente vai pegar. Caraca, mandou, 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 mandou. Esse aqui é DOL? DOL, ó. 3 mil DOL. Como é? 3 mil K? 300 K? 300 mil. 3 mil K é o quê? 3 KK? Agora eu fiquei perdido aqui. Caralho, legal, legal. Vamos entender tudo. Gostei, cara. Deixa eu colocar aí 1,25. Eu só assisto em 1,25 os vídeos. Desculpa, tá? Vamos lá. A gente começou com esse Rokopa, que na verdade é um campeonato pra comunidade. Tá bom? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. É o que nós temos hoje no AdRift, tá? Que tá vendo que dá tickets? O nosso também é isso. Esse Rokopa aqui é um campeonato que foi feito pra comunidade e a premiação dele foi de tickets. Qualquer pessoa podia participar. E aí o Honor of Kings, ele tem um aplicativo, um site na verdade, chama Rock Club, onde você conseguia cadastrar o seu time. E aqui aconteceu o Rokopa, ele acontecia toda... Esse aplicativo é bem legal. Atrasa um pouco o campeonato, mas ele é bem legal. Eu joguei os primeiros campeonatos deles nesse aplicativo. Eu joguei o competitivo do Honor of Kings também, tá? No iniciozinho. Quando lançou, eu testei o Honor of Kings. Nós ficamos em terceiro até. Mas só pra testar mesmo. E foi lá que eu falei, ah, beleza, eu prefiro jogar o AdRift e fiquei no AdRift. Por mais que não tivesse competitivo. E naquela época eu ainda queria jogar competitivo, de sério. Semana sempre tinha uma final nova, tá bom? Todo fim de semana era uma final nova e era streamado, era ao vivo, online, tudo certinho, bem bacana. E premiação era tickets. Aqueles tickets que daria mais ou menos 1.600 tickets. E aí vocês façam as contas aí de quanto que dá. Acho que dá mais de 200 reais em tickets, né? Mas era em tickets. Saindo do Rock Club, que era um campeonato da comunidade. E aqui eu destaquei também esses itens de comunidade porque é muito bacana, pessoal. Esses campeonatos que ele faz assim servem pra promover os novos jogadores, né? Pra que novas pessoas apareçam, oportunidades, né? E melhorar também o nível de jogo das pessoas. É claro, meu rosto tá aparecendo aqui em cima, mas eu vou explicando tudo pra vocês certinho. A gente teve logo na sequência o circuito dos Reis classificatórias. Que esse daqui foi pra jogadores de nível Tier 3 e Tier 2. Ou seja, não são aqueles jogadores muito profissionais, assim. Mas já estão próximos aí do nível profissional. E times, né? Eu acho que o que você vai colocar aqui, vocês que acompanham mais LOL, né? É o Academy do LOL. Aqui é o Academy do LOL. Só que, pô, é claro que o nível é muito baixo porque não existe um Academy dentro das orgs, né? Então é... Você montou seu time com os amigos, entra lá e vamos ver. Você pode ganhar uma vaga pro circuito. Aqueles times conhecidos, famosos e tudo mais, tá bom? Times famosos são Tier 1, que a gente vai ver no próximo campeonato que eu já vou explicar pra vocês, tá bom? Então, esse daqui foi a classificatória, né? A Ropopa lá durou praticamente um mês e meio, dois meses, né? E aí depois começou a classificatória do circuito dos Reis, como vocês estão vendo aqui do lado, tá vendo? Qual que foi a premiação dele? Deixa eu ver se vocês já viram aqui. Tickets também, era classificatória, então era ticket. Mas os times que se classificassem, se não me engano eram oito times, bastante times da comunidade aí, participariam do circuito dos Reis, campeonato oficial, que teve uma premiação de 100 mil reais. É isso mesmo? Isso aí, 100 mil reais de premiação. Eu já chego no circuito dos Reis, aqui ó. E tudo isso aconteceu em 2024, tá bom? Então, teve essa classificação... Ah, é tudo esse ano, legal, gostei, é isso que eu queria saber. Então, já tivemos o primeiro campeonato, foi 100 mil reais. 100 mil reais pra um time de comunidade poder entrar. Bom, fizeram um bom trabalho. No circuito dos Reis, oito times participaram. E aí, eles se classificaram, né, pro circuito dos Reis, que é o oficial, e eu vou mostrar pra vocês, com a premiação de 100 mil reais. Mas, antes disso, teve o primeiro torneio internacional, que aí aconteceu aqui, ó. Que é o Invitational Season 1. Ele aconteceu entre um e outro. É muito torneio que aconteceu um do lado do outro, tá bom, pessoal? Esse internacional serviu pra mostrar aqui, né, o Honor of Kings pro mundo. Porque a ideia é que seria logo no lançamento dele, ou era duas semanas antes dele lançar, alguma coisa assim. Então, foi uma versão que foi disponibilizada pros países, pros jogadores, pros times, pra eles praticarem por um tempinho e jogarem, tá ligado? Esse daí foi o Season 1, esse Invitational Season 1, que teve uma premiação aí de 100 mil dólares. E o que foi legal, aqui ó, vou mostrar pra vocês, que teve um grande destaque do Brasil. Porque esse Invitational Season 1, pra quem não sabe, o Honor of Kings, inicialmente em 2015, ele só existia na China, e depois, em 2023, ele só existia no Brasil, né? Não foi lançado em nenhum outro lugar. Ele teve lá aquela demo, lá, pra todos os países jogarem. Mas, depois disso, o Honor of Kings só lançou no Brasil. Então, só existia Brasil e China. E aí, depois, agora, nesse ano, que foi lançado o Global. Então, esse campeonato, como ele só existia no Brasil, ele teve, aí, dois times brasileiros e teve três times da casa, da Turquia. Porque esse campeonato foi feito lá na Turquia. E depois, eles pegaram aqui outros times aqui dos EMA dos Árabes. Emirados Árabes, né? E também o Leste da Europa, aqui, que é esse time aqui. Então, tinha Leste da Europa, Emirados Árabes, Brasil e... E... Leste da Europa também, né? Que é a Turquia. Então, esses eram os times. E é claro que a final foi sensacional. A gente teve Alfa 7 contra VKS. Então, foi uma final brasileira aí nesse campeonato internacional. Tem a fotinho deles aqui. Puxa. Cadê? Não tem... Aqui, ó, a final. A grande final aqui foi times brasileiros, galera. Legal. Muito bacana isso daí. Não sabia, mas aí a gente tá falando de muito tempo atrás, cara. Vamos para o tempo de agora, cara. Vem para o tempo de agora. A gente teve destaque. E aí, quem levou a boa, nesse caso aí, foi a VKS, que ganhou uma bolada lá. O 100k de dólar... É foda falar muito tempo atrás, mas na internet, né, cara? A internet, sei lá, seis meses aqui, vale cinco anos na vida real. É claro que era a premiação total. Então, a VKS não levou para casa os 100k de dólares. Mas levou uma bolada aí. Se não me engano, deve ter sido um 50k. Tá bom? É muita grana aí de dólares, né? Falando em dólares. Voltando... Então, peraí. Vamos aqui. Vamos colocar oportunidades aqui para você que quer ainda entrar nessa carreira de games e tal. Eu te aconselho? Não, mas dá para ganhar dinheiro aí. Você está vendo que times brasileiros conseguiram levar 50 mil dólares. Divide isso por seis pessoas. Você está falando de mais ou menos, sei lá, 9 mil dólares para cada um, mais ou menos, acreditou? Tira da org, 8 mil dólares para cada um. Como eles estavam em org, eles tinham salário, então eles ganhavam um salário e um... Ah, qual a média de salarial dos caras? Dois mil reais a quatro mil reais, depende. Eu não sei quanto que está o rock, mas vamos colocar nessa média, tá? Tem mais do que isso, tem menos do que isso, mas eu vou colocar a média. De dois mil a quatro mil reais. Eles estavam ganhando salário, levaram oito mil dólares. Hoje, vezes cinco aqui, quarenta mil reais. Então, você está falando dos caras jogarem, ganhando um salário e ganharem quarenta mil reais. É bom e existe a possibilidade. Teve gente que já te provou. Dois. Duas pessoas, na verdade, né? O time... Duas pessoas não, né? Dois times. Então, são doze pessoas que conseguiram fazer isso e ir lá fora jogar e etc. Então, você consegue também. Existe essa oportunidade e, cara, se você não está preparado... Ah, eu perdi a oportunidade disso agora. Você vai estar preparado para a próxima. Então, se prepara para a próxima, entendeu? Logo na sequência, quando os meninos voltaram para o Brasil, já tinha jogo para eles jogarem. Que era o Circuito dos Reis, tá ligado? Eles não descansaram. Já vieram de lá para cá jogando. Se eu não me engano, foi o Circuito dos Reis que nós jogamos, tá? Eu não sei qual é a data dele, mas eu lembro desse nome, saca? Pelo aplicativo também. Para disputar, a premiação também é bacana. Vocês estão vendo aí, ó. Cem mil reais, nesse caso. E vaga para o Choque BR, que é o campeonato principal brasileiro, digamos assim. Então... Eu acho que foi isso mesmo. Nós ficamos em terceiro no Circuito dos Reis. A gente não ganhou a vaga. E aí a vaga era para o Choque BR. E a gente não jogou o Choque BR. Uma vaga muito bacana. E o que é legal é que o Circuito dos Reis liberou aí espaço para oito times da comunidade. Deixa eu ver se você mostra os times que participaram. Foi isso mesmo. Isso é um ponto bacana que vocês vão ver do competitivo do Honor of Kings. Ele traz bastante oportunidade para a comunidade, tá ligado? Até aí eu estava ligado mais ou menos no que estava acontecendo. Porque igual nós jogamos o Circuito dos Reis. A partir daí que eu vou me perder totalmente, entendeu? E é o que está rolando atualmente. Então, se, por exemplo, está tendo um novo Circuito dos Reis, eu não sei. Se tem vaga para a comunidade ou não. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. E é uma coisa que precisa promover. Porque precisa ter jogadores. Precisa ter incentivo, né? Precisa ter jogadores porque parece que tem muito bote. Foi o que nós vimos lá no reclamação. O Honor of Kings quer. Ele quer crescer nessa parte de esporte. Então, ele precisa incentivar novos jogadores, novos nomes. E vamos ver esse trabalho como é que vem sendo feito. Esse ano, já dizendo assim, comparado com o ano de 2023, eu vejo uma grande melhora. Em 2023, eu vejo que teve bastantes erros. E agora eu vejo muito acerto acontecendo. E é claro que uma evolução gradativa que vai acontecer. E já sendo sincero aqui, dizendo um pouco em relação a outros vídeos, né? Que o pessoal viu sobre flop do Honor of Kings e tudo. Na verdade, eu acho que para ele crescer, ele não vai crescer estourando assim do dia para a noite. Como se fosse, sei lá, um Free Fire e tudo mais. Mas ele vai crescer gradual. E talvez não chegue em um nível muito grande. Mas eu espero sim que o Honor of Kings consiga crescer de forma gradual. Cara, vale o vídeo. Eu estava analisando estatística, tá? Análise de dados mesmo aqui, junto com a galera. E o Honor of Kings, o Idrift e outros jogos, quando você compara, jogos grandes como Roblox, Minecraft, o próprio Free Fire, eles nunca têm uma ascendência muito grande de início. Eles demoram um tempo e depois tem ascendência. Nesse caso do mobile, normalmente ele ainda espera o mobile estar grande. Eu chuto, e aí eu falando para vocês aqui, e é um chute assim que pode ser que eu esteja muito errado, que daqui cinco anos, esses games são tendências estarem em alta, tá? Então, se você quer investir para daqui cinco anos, você tem uma tendência do mobile estar em alta de novo. Só que isso também depende de outras coisas. E, por exemplo, o ciclo econômico depende de estar bom daqui cinco anos para que isso funcione, saca? Porque se falta dinheiro nas startups, falta dinheiro para os jogos também, porque jogo ainda é supérfluo nessa parada. Então, pode ser que demore mais. Então, se você quer apostar de cinco a dez anos, eu acho legal. Olha a galera do Idrift aqui, ó. Está aqui nessa foto. E atingiu um público bacana, mas é um trabalho, aquele serviço de pouquinho em pouquinho, que eu imagino que vai precisar ser feito. Depois eu falo mais sobre isso, vou voltar no competitivo para a gente ver um pouco mais, tá bom? O time aqui, eu vou mostrar para vocês que participaram. Então, oito times convidados e oito times da comunidade. E observe que esses times da comunidade, inclusive, tem o Corinthians aqui, que é um time grande, né? Um nome grande de time, mas o Corinthians e os esportes estavam participando aqui. Inclusive, esse daqui foi o primeiro momento que o Honor of Kings saiu da bolha. Para quem não sabe, mas para quem está ligado no Twitter, o pessoal do Corinthians postou um vídeo que o clube lá, não sei quem estava fazendo administração, estava fazendo uma administração muito ruim para eles. E eles estavam recebendo comida, tá ligado? Tipo, com verme. Era vencido o negócio. Foi zoado isso daí. Ah, poxa! Eu nem fiquei sabendo. Tá, deixa eu comentar já sobre isso aqui para você que quer ser do competitivo. Não vou falar de comida com verme, que eu não estava no Corinthians, tá? Mas o ponto que eu quero dizer, nem vi essa parada. Mas o ponto é, mesmo parecendo, ah, o Corinthians estava... O Corinthians é o Corinthians e não é. O Corinthians, o time de futebol, não tem nada a ver com esportes, tá? Eles fazem lugares diferentes. Normalmente, a verba nem vem do mesmo lugar. Então, o Cruzeiro, que também estava aí, o Flamengo, etc. Vocês vão ver vários problemas nessas orgs. Às vezes, não vale a pena. E para entrar nessas orgs ainda é muito difícil, tá? Como que funcionava para a gente chegar nessas orgs? Normalmente, sei lá, vamos pegar um coach, eu, por exemplo, ia atrás de gente que eu conheço. Eu ia lá para o Elgato e falava, Gato, você conhece os caras do Andalpha 7? Me chama com eles. Aí, eu ia conversar com eles e pedia, ó, tem uma oportunidade para os times aí e tal. Vocês vão liberar tanto de verba, é muito pouco, vale a pena ou não? Esse é o jeito de chegar nesses caras off, igual o Corinthians está aqui, que eles são da comunidade. Os caras de cima, os convidados, normalmente, não foi na casa da Riot Games, tá? No caso da Riot Games, todo mundo era off. No caso da Riot Games, era a verba deles. Mas aqui, como no LoL, eles têm o dinheiro da org para montar um time. Então, o que eles fazem? Eles pegam e procuram os caras que já são meio que famosos na parada. É onde entra a galera falando, ah, panelinha do competitivo. Por quê? Eles vão pegar o cara que está jogando sempre, sempre. Eles estão jogando sempre, 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 sempre. E eles vão jogar mais uma vez. Porque, ah, você estava jogando o quê? Estava jogando na OV. Aí, de OV, eu fui para o Wide Rift. De Wide Rift, eu fui para o Mobile Legends, Mobile Legends, agora estou aqui. Então, os mesmos caras vão pulando de jogo em jogo. Por quê? Porque é mais confiável. Esses caras já estão jogando competitivo. E eles precisam, eles não precisam ganhar. Eles precisam montar um time. Eles querem ganhar. Eles não precisam. Entendeu? Então, os caras de cima aqui, eles vão jogar para... Vai ser difícil você entrar neles. Deu muito difícil. Como você entra? Agora eu falo, ah, Zé. Como eu entro? Você fica amigo de alguém que já é competitivo. Então, vamos lá. Vamos supor que... Lembra do Schumanns, né? O Schumanns faz vídeo aqui agora do Wide Rift. Ele era do competitivo. Fica amigo do Schumanns, que está lá dentro. E o Schumanns vai te puxar para o time dele. Depois que você estiver lá dentro do time do Schumanns, jogando já competitivo, sei lá. Schumanns está na fluxo. Foi jogar com o Schumanns lá na fluxo, entendeu? Aí, os caras vão começar a te ver e você começa a entrar na panelinha. Que eu não acho que a panelinha é só a confiança, entendeu? Bora lá. Mas aconteceu e fugiu da bolha, subiu da bolha do Honor of Kings e um monte de gente viu essa má gestão aí que o Corinthians fez. Espero que eles tenham aprendido com esses erros e a gente praticamente não viu mais o Corinthians, acho que no Honor of Kings depois disso. Teve muita treta aí que aconteceu, infelizmente, né? Só foi uma administração meio ruinzinha. E só para dizer para vocês também, destaques aqui, tanto jogadores do Corinthians, eram jogadores profissionais já do cenário, jogaram inclusive Wide Rift e outros mobas. Mesma coisa da Randles também, eram jogadores profissionais que jogaram em outros mobas. E, inclusive, conheço jogadores da Randles que passaram a jogar na Isurus, que é o AZ, por exemplo. Vários criadores, criadores não, jogadores aí que se destacaram aqui, que estavam nesse nível comunidade, né? Tier 2, Tier 3 e passaram para o Tier 1 para ver como funciona essa questão de... Eu sei que ainda tem um gap muito grande Tier 2 e Tier 3 para o Tier 1, mas funciona. Sempre tem uma pessoa que vai brilhar aí nesse meio, tá bom? Perfeito. Bacana, vamos lá, vamos voltar para a nossa listinha. Então, a gente já falou aqui de vários campeonatos que a gente teve logo no começo do ano. Tivemos aí o Circuito dos Reis, aí acredito que dos dois times, né? O primeiro e o segundo colocado. Isso, o primeiro e o segundo colocado se classificava para o Choque BR. Isso, né? E aí deu VKS e Loops, né? VKS e Loops, não, perdão, 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 perdão. Foi Alpha 7 e Loops. Alpha 7 ficou em segundo lugar de novo, cara. A gente não sai do segundo lugar, pelo amor de Deus. Mas Alpha 7 e Loops se classificaram. E Loops ganhou, né? Ficou em primeiro lugar. Aí a gente vem agora para o Choque BR, né? Então esses times se classificaram, foram para o Choque BR. E aí começou o campeonatão aí brasileiro, onde o Honor of Kings fez um formato novo. Foi muito bacana, né? Incentivou Watch Parties. Então a gente viu muitas Watch Parties acontecendo. O foco não era o competitivo ser extremado pelas plataformas oficiais. Eu não me lembro se eu ganhei um contrato para fazer a Watch Party, mas eu lembro que teve alguma coisa que me ofereceram. Não sei se foi um contrato. Eu acho que eu não fiz a Watch Party porque ofereceram alguma coisa dentro do jogo, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que eu assisti algumas coisas, sabe? Mas porque eu queria assistir, na época. Mas teve muito streamer com o contrato aqui. Então teve muito negócio por causa disso, entendeu? Eles pagaram pelo streamer. E sim pelas Watch Parties. Então tivemos os Watch Parties ganhando muitas visualizações. Era uma casa aberta para os criadores de conteúdo. Então os criadores de conteúdo podiam ir lá conversar com os jogadores. O que tornou muitos jogadores mais conhecidos e populares no cenário. Porque muita gente não conhece muito jogador. E o jogador é uma questão importante, tá ligado? Tipo, eu acompanho MOBA desde 2012, por exemplo. E vi vários competitivos, né? Principalmente do LoL, que foi o primeiro MOBA que estourou aqui no Brasil. E, cara, eu acredito muito que os Pro Players levaram muito o nome do jogo para crescer. Então muita gente parava para assistir live do... BRTT. Nossa, agora que eu venho falar, os nomes todos fogem da minha cabeça. Mas o BRTT, vários jargões que ele criava dentro do jogo. Ficavam populares, né? O estilo... Cara, você está me falando de um cara que teve tanta relevância quanto o Faker. Ele tem um documentário só dele pela Riot Games, entendeu? Na verdade é o seguinte. Eu assisti e também comentava com os meninos aqui do Competitivo. A gente comenta muito sobre isso. E o que faz o Competitivo ser o Competitivo? São os personagens principais, entendeu? Tem que ter todo mundo. Porque tem que ter os coadjuvantes. Mas precisa ter os personagens principais. Precisa contar uma história. O Competitivo precisa contar uma história. Para funcionar, é bom que tenha o Underdog. Aquele time que ninguém é desacreditado e vai subir. Todo mundo está acompanhando, entendeu? É bom que tenha... Eles chamam de Síndrome do Camarões esse time, entendeu? O Underdog. Que todo mundo está torcendo por ele. Mesmo ele não sendo o favorito. Mas é bom que tenha o favorito. E esse favorito tem que ter a estrela principal, entendeu? Tem que ter o cara que está ali. E todo mundo tem que fazer aquilo. E é bom que tenha o rival desse cara. Então vocês estão falando do protagonista, do anti-protagonista e do Underdog. O que vai se surpreender. Esses personagens têm que existir. E a história tem que ser contada. Não pode quebrar o ciclo da história, entendeu? Não pode fazer uma regra onde o Underdog não tenha chances, entendeu? Ele tem que ter uma chance. E que a chance seja mínima e que ele apareça por lá. Isso tem que ser contado. E tem que ser contado com vontade. É isso que faz a galera se puxar. E esses caras têm nomes, entendeu? Então o protagonista do LoL, e é isso que eu te falo sempre, foi o BRTT, cara. O cara foi mostrando, tipo assim. Ele foi passando, foi ganhando, foi passando, foi ganhando, foi passando. E essa história foi contada. E por isso que ele é hoje o que é. O protagonista do LoL fora do Brasil é o Faker, cara. Não tem como. É isso, entendeu? Agora, ele sempre tem, os adversários do Faker mudam. E direto os caras falam, não, agora o Faker me toca a cabeça na parede, lá vocês viram, né? Por quê? Porque ele perdeu pra Gen Z. Então, quem é o antagonista do Faker? A Gen Z. Agora, qual a história do Underdog lá fora? Ninguém sabe, né? Mas imagina se um time do Brasil que não tem nada, junta e vai pra lá e começa a ganhar. Tô, tô, tô. E derrota uma Gen Z na vida. Tá aí o Underdog. Aí acabou, cara. Todo mundo vai prestar atenção, entendeu? Você não é do LoL, mas você vai falar, caralho, os caras acabaram de destruir a Gen Z que matou o Faker. Destruíram, vamos subir. Todo mundo vai assistir. Precisa disso. E tá faltando. O Wide Rift tentou fazer mídia em cima. Horrível, horrível, horrível a mídia com o Wide Rift. Ele fazia os jogadores passarem vergonha, cara. Você tá entendendo que o Wide Rift chegava nos jogadores? Eu tava lá. Ele chegava e fazia assim, qual que é o maior rio da Amazonas? E aí os caras não sabiam. Aí ele fazia um meme lá, por causa que ele queria estourar no TikTok com meme, entendeu? Você tá entendendo? Não tá contando a história. Não tá contando a história de superação. Não tá contando nada que você queira assistir. É só, ah, que cara idiota. É por isso que joga o Wide Rift. Você tá entendendo? É um tiro no pé que a própria Riot tá dando. Não entendo de onde que tira isso, né? Mas vambora. De lives dele. Então eles popularizaram muito o jogo. Então o pro player ficar em evidência é uma coisa que pode trazer mais popularidade pro jogo, no meu ponto de vista, no que eu penso. Não sei se você concorda comigo ou não. Concordo. Mas, na verdade, o que eu digo é bem baseado em fatos, números que aconteceram, principalmente na questão do LoL, né? Era muita gente assistindo o Cami, muita gente assistindo o BRTT, né? Esse daí é um dos nomes mais famosos. Lá no passado eles trazem muita gente. Então o choque BRT aproximado e a gente mostrado a cara dos pro players, talvez faz com que, né, o pessoal queira assistir mais. É claro que esses pro players também vai dar parte deles ter que fazer lives, né? Ficar criando isso. E hoje em dia eu não vejo, assim, muitos pro players que fazem live. É mais o AZ mesmo, que joga lá pela Isorus, né? Ah, e aí é outra coisa. Virou essa mania. Aí, o que acontece? Uma coisa leva à outra. Pro player tem que fazer live. Pro player tem que ter mídia. Mas sabe por que isso existe? Porque na cabeça dos pro players é o seguinte. Cara, isso aqui não é certo. Amanhã pode acabar o competitivo. Então eu preciso ter um público. Então eu preciso me destacar. Olha aqui que meus pro players lá, do meu time, a cabeça deles era assim. Eu preciso me destacar aqui, ganhar mídia. Todo mundo queria ver minhas lives pra me virar streamer. Ninguém queria ser o melhor do mundo. Todo mundo queria ser o streamer que ganhava bem. Você tá entendendo? Então, não tem aquele cara... Como é que esse cara vai ser o protagonista se o intuito dele é fazer live? Entendeu? Se o intuito dele é fazer... Então, você tá entendendo que uma coisa vai minando a outra e aí o problema entra? É complicadíssimo. É complicadíssimo. Que faz bastante live e eu vejo um vira e mexe um ou outro fazendo live, mas... Acontece. Vamos pouco a pouco, né? É o que eu penso. Beleza, vamos lá. Circuito dos Reis. Chegamos no Choque BR, né? Que eu tô comentando pra vocês que foi gigante. Foi na casa. Foi muito bacana a ideia deles. Aqui, ó. Na casa, né? O pessoal lá na casa Realme, né? Patrocínio todo da Realme. Foi muito bacana. Deixa eu ver as outras fotos. Tem aí a galera dos jogadores, ó. Pessoal jogando. Teve essa mesa aqui. Uma estrutura muito bacana que eu achei. Que aproximou muito a galera. E aqui eu vejo até que a comunidade do Honor of Kings começou a melhorar nesse momento, tá bom? Eu acho que eles acertaram bastante. Embora os números tenham sido baixos, de uma maneira geral, questão de comunidade, eu vi com bons olhos aí esse efeito. Cara, os números foram baixos e sempre foram. É isso que o Honor of Kings sopou mostrou. Vamos lá dar uma olhada aqui no... Então, esse campeonato de Choque BR, o que ele fez? Ele trouxe aqui uma premiação de 120 mil reais e vaga pro Invitational Season 2. Esse Invitational Season 2 é muito importante porque dava vaga pro Mid-Season do Honor of Kings. Que é esse próximo campeonato internacional aí que eu vou explicar pra vocês também. Esse Mid-Season, ele leva pro Campeonato Mundial de Honor of Kings que acontece lá em dezembro. Então é muito importante. Então, o próprio Choque BR foi muito bacana pra poder dar chance aí pras pessoas participarem desse Invitational Season 2. E aí o Season 2 foi uma versão mais pesada desse Season 1. Foi muito bacana. Esse Season 2 aqui contou aí com uma premiação de 300 mil dólares e vaga pro Mid-Season. Que, na verdade, esse Mid-Season foi juntado com uma outra companhia que entrou junto com a Tencent pra fazer aí o... Pra que o Honor of Kings participasse do Esports World Cup que aconteceu aí. Nossa, me perdi, me perdi. E aí eu já vou até explicar um pouco pra vocês. Ah, tá, tá, tá. A Copa do Mundo do Esporte, que eu acho que é o que rolou, que foi o cara shake árabe lá que tá puxando na Arábia Saudita. Pra quem não tá ligado, a Arábia Saudita quer puxar os Esportes pra eles nesse momento, entendeu? Aconteceu nesse ano aqui, começou em 2024, a Copa do Mundo de Esportes. Então tem vários jogos. A gente vai encontrar lá, LOL, Free Fire, Valorant, não sei se tá, acho que deve tá. Mas TFT tem lá, né? E tem Honor of Kings, tem Mobile Legends, tem vários jogos. Muitos jogos da Tencent estão lá, né? Tem jogos de luta, Tekken, Street Fighter, muito bacana. E a Tencent aproveitou pra juntar a premiação que já tava muito boa do Esports World Cup lá, que possibilitou aí que todos os jogos, no geral, que participaram tivessem uma premiação boa. E ele somou com a premiação do Mid-Season. Então o Mid-Season acabou sendo feito junto nesse campeonato aí do EWC, tá bom? Antes disso, vamos falar um pouco mais do Invitational, os destaques que nós tivermos. Nós levamos aí dois times brasileiros pro Invitational, certo? Aqui, ó. Calma. Então o Invitational é um mundial só do Honor of Kings. Agora teve um Copa do Mundo que o Honor of Kings tava dentro. Ok, são dois campeonatos diferentes. O Invitational pagou 3 mil dólares, não, 300 mil dólares, é isso? Acho que é. Então os times, vocês conseguem ver? Conseguem ver direitinho. Dois times brasileiros, tem a VKS, tem a Loops. E teve a Isoros, né? Que é o time Latam, que conta aí com dois brasileiros, se considerar os naturalizados. Tem vários brasileiros aí na Isoros também, né? Legal. E aí, aqui já aconteceu um pouco diferente do que a gente viu no Invitational Season 1. Por quê? Porque entrou a galera da Ásia. Lembra que eu falei que era Leste Europeu, Emirados Árabes, Brasil, né? Agora entrou a Ásia. Então entrou a galera do... Principalmente Malásia, Indonésia, Malásia, Filipinas, também participou aqui. A China não participa desses campeonatos, porque senão a gente sabe que a China ia ser um estompe geral. Então nesses campeonatos aqui não teve China, tá bom, velho? Caraca, eles tiram a China, velho. Interessante. E aí, jogamos e conseguimos classificar muito bem. Chegamos quase na final, ficamos em terceiro e quarto lugar aqui nesse Invitational. Mas não chegamos lá na final. Ah é, só pra explicar pra vocês, de todos esses treze times aqui, os oito que passaram da fase de grupo, eles já se classificavam pra participar desse EWC, que foi a Copa do Copa do Mundo. Então agora a gente explicou um pouco do que foi esse Invitational Season 2. Os times brasileiros que foram pra lá ganharam uma bolada de dinheiro. Ganharam uma bolada de dinheiro, porque é 300k de premiação de dólares, né? Os times que, mesmo que não ficou em primeiro, ganhou muita bolada. É, eles dividem muito, tá? Entre os oito principais, os dezesseis principais ganham. O que eles ganharam? Deve ter sido, acho que, uns 20k de dólares. E dá uns 100 mil reais, né? Se você for ver. Então, muito bacana isso aí. Mais uma grana legal que você pode ganhar. Você tá vendo que os caras ganham. E aí, só pra vocês terem uma ideia de como é que é. Essa aqui é a página do Esports World Cup. Foi o primeiro que aconteceu. Tem vários jogos participando, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem. Que coisa bacana que é esse... E vai acontecer a cada dois anos, tá bom? A cada dois anos vai ter essa Copa do Mundo. Que nem tem Copa de Futebol, vai ter Copa do Mundo. Bom, é isso que eu tô te falando. Se prepara pra... Ah, eu perdi a Copa do Mundo. Não, cara. Daqui dois anos vai ter outra. Em tese, né? Mas pode ter outro evento. Pode ter outro jogo lançando daqui dois anos. Se prepara pra isso. Entre na panelinha. Você tá entendendo o que eu te falei? Eu não gosto de falar panelinha, mas vou falar. Porque é o que vocês usam. Você tem que entrar na panelinha agora. Pra daqui dois anos. Quando lançar um novo jogo, ou lançar a Copa do Mundo, você tá lá dentro. Senão você não vai estar, amigo. Você vai chegar lá e falar cinco meses antes, quatro meses antes. Quando todo mundo estiver falando. Você fala, agora eu quero entrar na panelinha. E vai tentar chegar lá. Pô, aí é difícil, cara. Mas entra agora que ninguém tá jogando, entendeu? Agora é a sua hora. Todo mundo do eSports com várias modalidades de jogos. Pode ser que entre em novos jogos também. É claro que com certeza vai entrar, né? Surgem jogos novos toda hora, né? Caramba, calma aí, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia de todos os jogos que participaram. Aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente teve vários jogos participando. Tem Call of Duty Warzone, League of Legends, Free Fire, Mobile Legends, Dota, Counter Strike, Mobile Legends feminino, PUBG Mobile. E ó quem ganhou aí, ó. Ó nós, Alpha 7 ganhou. Ficamos em primeiro. Foi a única, até então, é a única empresa de esportes, né? Time brasileiro que conseguiu ganhar aí nessa Copa do Mundo. Aí, ó, Alpha 7 no PUBG Mobile. Representamos aí, rapaziada. Tiramos todo mundo. Ô, Liz, que legal, cara. Nós tivemos um campeonato, uma Copa do Mundo de esportes. E um brasileiro ganhou, mas não chegou em mim. E foi mobile. E não chegou nem em mim que a gente ganhou. E eu sou dessa bolha. É isso que eu tô falando, tipo assim, ah, como assim, Zé, que não chegou em mim? Porque eu sou da bolha de mobile, você tá entendendo? Que não chegou um vídeo, você tá falando? Tipo, se todos os criadores de um pouco de fizesse alguma coisa, estourassem, estourassem a bolha, eu chegava aqui, entendeu? O YouTube me mandava, é isso que eu quero dizer. Overwatch, Honor of Kings, Apex Legends, Rainbow Six, Street Fighter, Teamfight Tech, ou TFT, Fortnite, o futebol lá da eSports. FIFA. Deixa eu ver aqui. Da EA Games, né? Deixa eu ver. Call of Duty, Modern Warfare 3, StarCraft Tekken, PUBG, Battleground, Rocket League e mais um outro que eu nem conheço aqui. Reinsport. Mano, o total, sei lá, são 20 jogos aí nessa parada, muita coisa aí. Que você poderia escolher qualquer um desses aqui pra virar pro player, tá vendo? Então, é de boa, é bem de boa. E é muito dinheiro envolvido. Todos esses jogos contaram com ótimas premiações, mas as maiores premiações foram do Honor of Kings e do PUBG Mobile. Que contou com uma premiação aí de, no total, de 3 milhões de dólares aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, 3 mil... É 3 milhões, 3kk. É isso mesmo, 3 milhões. É dinheiro, hein, cara? Aqui é dinheiro, hein? A gente tá falando de grana, hein? Você tá falando de ficar, sei lá, em 16º lá e receber muita grana ainda. E vaga, né? No caso do... Tanto o PUBG quanto o Honor of Kings tinha 3 milhões de dólares envolvidos aí de premiação, galera. Muita grana. É grana. O primeiro lugar do Honor of Kings ganhou 1 milhão de dólares, só pra vocês terem uma ideia. Que foi o time chinês lá, a KPL. Cara, sensacional isso daí. Bom, e dava vaga pro time que ficasse em primeiro. Só que a KPL, ela não é um time, ela é um dream team, né? Ou seja, são os melhores jogadores lá da China que entraram lá pra jogar. Então, ficou o segundo lugar que ganhou a vaga pro KIC, que é o Mundial do Honor of Kings, que vai rolar lá em dezembro, né? Aqui nesse nosso dezembrão. Beleza? Então, só pra vocês verem, a premiação foi enorme, gigante. Um evento sensacional. Eu tava lá, né? A convite da Tencent, do Honor of Kings, eu fui lá. Então, eu pude presenciar. Galera, foi sensacional. Se vocês quiserem, depois eu faço mais vídeo comentando DCWC, que tem muita coisa bacana. E eu espero que cresça. Pra quem não sabe, a Arábia Saudita, ela quer ser o país do eSport do mundo. Por isso que eles estão investindo pesado aí. Conseguiram, né? Criar essa fundação aí, o eSports World Cup Foundation. E aí, agora tem recursos, tem patrocinadores pra gerar aí competitivo de eSports. E cada vez crescer esse nome, né? Do eSports. Muito bacana. Cara, nós estamos falando de um milhão de dólares pra um time, cara. É muita grana. Você tá falando de... Você tá entendendo que se você ganhasse o primeiro lugar aqui, e se o time fosse de 10 pessoas, você teria 100 mil dólares? 600 mil reais. Tá entendendo? É grana, é grana. Ah, pra ganhar da China. Meu irmão, você não quer ser o melhor do mundo? Ou você quer ser só um cara famosinho? Você tá entendendo? Então, tem espaço pra você aqui. Principalmente pra gente que joga e gosta de jogo. E nesse campeonato, nós ficamos em qual posição nós jogamos. Bora pra próxima aqui. Temos aqui também um que tá rolando agora, né? Que é o Split 2 do Open Series. O que esse Split 2 do Open Series vai trazer aqui pra gente? Ele traz vaga pro KIC. Tá bom? E além disso, a premiação total dele tá sendo 72 mil dólares. Ele é um campeonato internacional que tá acontecendo. Então, tá acontecendo em vários países. Só que qualquer um, qualquer pessoa, pode querer participar. Então, a gente vai encontrar aqui Tier 3, Tier 2 e Tier 1 jogando. Inclusive, é muito bacana. E ele tá acontecendo no mundo inteiro. E no final, vai juntar os melhores de cada região. E aí, eles vão disputar lá de maneira offline. Eu não sei como é que é essa disputa offline. Mas, no final, vão ter algumas vagas aí que vão surgir dos vencedores aí pra ir disputar esse Mundial. Então, muito bacana esse Open Series aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a imagem dele, né? Vamos voltar aqui no Rock. Eu acho legal isso aqui que ele tá fazendo. Porque você tá vendo que até ele que tá dentro do negócio fica meio perdido. É porque tem muita divulgação aqui. Por isso que eu falo que tem que ter alguém que faça o resumo. Senão, você se perde. Aqui, ó. Tá vendo? Open Series. Aberta temporada. Qualquer pessoa podia se cadastrar. Qualquer time, né? Podia se cadastrar. Ó, registrei-se agora. Tudo mais. Muito bacana isso aqui. E é o que tá rolando aqui. A data tá rolando agora, né? Esse Open Series. Ele acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tournaments. Eu achei que ele ia estar sem querer. Não precisa de panela. Acontece aqui, ó. Tá vendo? Split 2, tá vendo? Cadê? No Brasil. Mas também acontece Emirados Árabes. Leste Europeu. Oeste Europeu. Tá vendo todos os lugares aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no Brasil. Só pra vocês verem um pouco mais de detalhes. O Linkpad é o melhor lugar pra você procurar tudo isso, tá, galera? Que ele tá te mostrando aqui. Procura lá. Tem até os jogadores e tal. Tem lá a minha fichinha lá no Linkpad. Tá acontecendo aqui agora, né? Ó, só os dois primeiros que vão pras finais da América. E ó, os times que estão concorrendo aqui, ó. Tem times que, inclusive, são times tier 1 que estão participando. Que a gente vê aqui. Influence Raid. Tá bom? E a gente tem times que são bons. Que tem bons jogadores. Que é, por exemplo... Deixa eu pegar aqui os nomes dos times que tem... Joguem como bebemos, tá vendo? Aqui a gente tem o Katrina, Tazi, Bruxo Kuhn, Ragnar, Orochi. São jogadores... Três caras, por exemplo, que são do... Do Wide Rift, né, cara? Aqui, ó. Tazi, Katrina e o Orochi jogaram. Talvez os outros também são. Talvez eu só não lembro o nome. Mas você tá vendo aí, ó. Que eu te falo da panelinha. Quem joga sempre junto, continua jogando junto. Você tá entendendo? Conhecidos são pessoas que jogam muito bem nível tier 1. Que estão aqui de maneira independente. Pra que depois... Olha lá, olha lá. Suítes ali, entendeu? Suítes jogando. Nem sabia que o Suítes jogava, entendeu? Ele tá ali no time lá. Deixa eu ver se eu volto aqui rapidinho. Se vocês verem. Ele passou o dedo em cima ali. Eles vão, com certeza, ser chamados aí pra um time. Pra... 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 Sei lá, trabalhar pra esse time. Jogar pra esse time, né? Pulei, né? Tem esse aqui. Qual que é o outro? Também tem... Ó, esses Oxi aqui, ó. Os Oxi aqui, o Domingo à Noite. Os Oxi é o cara que eu te falei. Que tá... Que eu conheço. Que tá jogando, entendeu? O Fusion, ele jogou na Los Grandes. Deu negócio. Jogou ao V também. Ele jogava com o Pada e com o Misty. Não sei se os caras tão aqui com outros nomes. Mas esses caras já... Já eram campeões do ao V. Você tá entendendo? Que todo mundo já tava no cenário, sacanelou? Domingo à Noite também tem jogadores profissionais. Pro Players. Também tem bastante time aqui que de maneira independente tá fazendo. Só que no caso da Influence Rage é bacana. Porque é um time... Um time mesmo, tier 1. Que tá vindo aqui pelo Open Cities. Querendo se classificar pelo KC. E aí tem outro campeonato que tá acontecendo. Que você pode se classificar pelo KC. Você tem essa possibilidade de fazer pelo Open Series. Ou pelo Torneio da Ascensão que tá acontecendo agora. Muito bacana, né? Então você tem dois caminhos. E o que é interessante. O time de tier 1, ele é convidado pra jogar o Torneio da Ascensão. Mas se ele não quiser, ele pode optar por fazer pelo Open Series. Que foi o caso da Influence Rage. Aqui no Torneio da Ascensão, que é o que tá acontecendo agora. Antes de eu falar dele. Vou falar de um Torneio de Comunidade que aconteceu. Que é o Torneio de Guildas. A premiação dele dava tickets e vaga pros dois primeiros entrarem nesse Torneio da Ascensão. Olha quanto campeonato que a gente tem nessa reviravolta. Mas no final, todos esses campeonatos culminam pra chegar nesse KC. Que é o finalzão. Vou explicar sobre ele também, né? Mas agora, nesse momento, a gente vê que tá acontecendo o Open Series. Torneio de Guildas aconteceu. Tá, eu já entendi mais ou menos como é que funciona. Mas parece que temos três campeonatos que são importantes. Um é o Invitation. Que é um mundial. O outro é a Copa do Mundo. Que vai acontecer de dois em dois anos. E o KIC, que é um segundo mundial que vai acontecer, pelo que eu tô entendendo. Beleza, gostei, entendi. E pra isso tem várias coisas que você vai entrar no meio aqui. Que nem precisava contar essa parte da história, entendeu? Essa parte da história aqui podia sumir. Podia contar só das principais aqui que daria super certo. Entre a comunidade pra dar vagas pra esse Torneio da Ascensão que tá acontecendo agora. Então vamos voltar aqui, ó. Torneio de Guildas. E isso daqui são as guildas do próprio Honor of Kings, né? Você pode criar uma guilda no Honor of Kings. Você registrava aqui e participou desse campeonato aqui. Muito bacana. Tivemos duas guildas que passaram e estão jogando esse Torneio da Ascensão. Arena of Hooks. Da comunidade mesmo. Que são jogadores Tier 2. E estão jogando muito bem. Estou gostando de ver o Tier 2 aí tendo representativo. Estão fazendo o time lá. Wild Huck e Hook B. Estão jogando bem demais aí. E caiu agora pra esse Torneio da Ascensão, né? Ó, os dois times que participaram, né? Gigafox e o Arena of Rock. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Torneio da Ascensão pra gente mostrar? Olha eu aqui, ó. Na parte do Honor of Kings. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Cadê os times aqui? Olha o tanto de coisa, cara. Muita coisa. Que dá a oportunidade aí pra, acho que um, o time que ganhar ir pro KIC. Tá vendo? Um time apenas ir pro KIC. E aqui a gente tem vários times. Temos a Alpha 7 aqui, ó. Estamos aqui em busca desse ticket pro KIC. E bora pra esse KIC, mano. Só vamos. De novo, né? No ano passado a gente foi. Você não tem que ir de novo. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Qual que é a premiação do Torneio da Ascensão? Valor não foi divulgado ainda, né? Mas ele dá vaga pra KIC. Provavelmente o valor dele deve ser uns 100 mil. Eu acho que ele não deve ser maior do que o Choque BR. Ele tem que ser menor do que o Choque BR. Porque o Choque BR é o maior campeonato que a gente tem aqui, né? Mais estruturado, digamos assim. Com mais patrocínios, etc. E tal. Então esse daqui, possivelmente, vai ser entre 100k ou um pouquinho mais abaixo. Mas não foi divulgado. Eu, pelo menos, busquei e não encontrei, tá bom? E o que é interessante vocês verem que tem dois caminhos, né? Que os times podem fazer pra chegar a ter o seu ticket aí pro KIC, né? Participar do KIC. Que é o nosso Mundial do Honor of Kings. Que tem premiações enormes. Ainda não foi divulgado, né? Essa premiação do KIC. Mas pode ter certeza que vai ser uma premiação enorme. Se não me engano, no ano passado foi 10... É, não. No ano passado foi 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Então foi muita grana. Poxa, a gente tá falando demais do que a Copa do Mundo. Que eu achei absurdo. Aí, cara. Vocês têm oportunidade, cara. Sempre vem pesado aí no Mundial. É um dos MOBA... É um MOBA MOBA. 10 milhões? Mais premei aí no campeonato mundial. É dinheiro, cara. É dinheiro. Então tá acontecendo isso daqui... Deixa eu ver. É isso aí. Beleza. Agora vou explicar um pouco desse Mundial. E comparar também com outros mundiais. Além disso, só explicar pra vocês uma coisa que o Honor of Kings também faz. São eventos. Ele possibilita, né? Eventos. Ou seja, ele dá possibilidade pros times, né? Porque pra quem não sabe, eu imagino, né? Que a empresa, o Honor of Kings, tem interesse que o competitivo aconteça. Pra que ele tenha esse interesse, tem que ter um acordo com os times, né? Que envolve questões financeiras. Isso em qualquer jogo vai ser assim. Seja League of Legends, seja Mobile Legends, tudo. Então o próprio jogo... Não é em qualquer jogo. O God Rift, por exemplo, não tem. Se ele tentou fazer um jeito diferente, não deu muito certo. O jogo que é o interessado pelo competitivo, é que ele tem que bancar os times e tudo mais. Então o Honor of Kings... O LOL tá cortando também algumas coisas e tal. O Valorant cortou a... Eles tinham uma vibe de streamer... Uma verba de streamer vibe. Uma verba de streamers que era 400 mil pros times e ele cortou isso também esse ano. Tem muita gente reclamando. Tem gente que gosta. Tem gente que fala que não, que eles vão colocar em outra coisa e tal. E permite, né? É uma forma que ele consegue bancar tantos jogos que os times, né? Que os times conseguem participar de eventos, né? Então a gente teve eventos aqui esse ano também, como o da Gaming Groove. Foi um show match, onde a gente teve Alphacet contra a Bibold, por exemplo. A gente teve também a Liga NFA, que foram quatro times oficiais, né? Tier 1 jogando. E onde teve uma final de Influence Rage versus Fluxo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês darem uma olhada, né? Ó, o Gaming Groove que aconteceu. Foi um evento gratuito. Onde a gente teve dois times grandes aí do Honor of Kings participando. Foi muito bacana. Teve uma estrutura muito bem envolvida. A gente teve criadores de conteúdo indo lá, né? O Maquinara, o Inult. Pô, o pessoal dá pesada aí participando e trabalhando nesse evento. Foi muito bacana. Fui lá assistir. Era gratuito, né? Aqui em São Paulo. Eu fui, mano. Aproveitei. Foi muito bacana. E também essa Liga NFA aqui que aconteceu. Foi lá em Brasília. Nesse caso aqui foi em Brasília. A final foi Fluxo versus Influence Rage. Mas tiveram outros times jogando também, ó. Teve B-Bold. Muito massa, galera. Muito massa. Todos os times Tier 1, como vocês podem ver, que a gente tem aqui jogando no Honor of Kings participando. É muito bacana esse evento. É muito bacana essa possibilidade. Não sei como é que funciona esses trâmites. A grana que rola. Mas é uma coisa, por exemplo, que pelo menos na época que eu acompanhava muito o League of Legends, eu não via muito acontecer. Inclusive no começo do League of Legends tinha muito problema, porque muita gente queria fazer torneio, campeonato, e o League of Legends boicotava isso, né? Tinha que ser tudo legalizado, etc e tal. E tipo... Depois eles tiraram esse armado. Isso é muito. Os campeonatos que eram feitos de maneira independente, a gente usava o recurso de assistir partida, né? Pra poder streamar o campeonato e tudo mais. Quando o League of Legends sabia que isso ia acontecer, eles tiravam esse recurso, sabe? De maneira mágica. Opa, deu problema. Não funciona mais o recurso de assistir, porque ele não queria que acontecesse esses campeonatos. Hoje em dia pode ser que tenha mudado, né? A mentalidade muda, as coisas mudam, né? Eu não sei como é que tá o League of Legends hoje em dia. Eu só praticamente acompanho as finais, porque meus amigos gostam de assistir, né? E aí eu vou lá na casa deles, então já vem bem bacana aí ver a final. Espero que essa tradição comece a acontecer também em outros e esportes no geral. Mas é claro, no Honor of Kings, que é um jogo que eu gosto bastante, né? Espero que eles consigam crescer nesse motivo, tá bom? Beleza. Vimos aqui aí como é que funciona todos esses campeonatos que estão acontecendo agora no momento. Não tem outro campeonato que vai acontecer nesse meio tempo, tá bom? São esses daqui que aconteceram. No total, a gente conta aqui com campeonatos... 11 campeonatos ao total, mas nacionais, né? E que tiveram times Tier 1, né? Vou tirar os times de comunidade. Vou deixar só o que tem Tier 1, ok? Tivemos três campeonatos aí principais com times Tier 1. Nacional e internacional, ó. Bastante, hein? Quatro. Ao total, sete campeonatos aí de time Tier 1. Bastante campeonato que a gente vê o Honor of Kings fazendo. Bastante grana. E a possibilidade de campeonatos pra times Tier 2, né? Deixa eu filtrar aqui agora comunidade, Tier 2 e Tier 3. Pra vocês verem. Quatro campeonatos pra galera aí. Então, se você quer entrar no mundo do esportes, olha só. Nesse ano, o Honor of Kings trouxe quatro oportunidades aí, né? Que foi a Rocopa, Circuito dos Reis, o próprio Circuito dos Reis pra quem se classificou, né? E o Torneio de Guilda. Então, no total, três, né? Se a gente for contar que o Circuito dos Reis classificatórios e o Circuito dos Reis é um só, né? Foram um total três, mas muito bacana. E com isso, já tivemos nomes, né? De pessoas que se tornaram conhecidas por meio desse caminho aqui, dessa caminhada. Aqui, agora, eu vou mostrar pra vocês o comparativo do competitivo do Honor of Kings com outros mobas, tá bom? Aqui a gente tem aqui o Honor of Kings, ele antes só existia na China. Então, o público que ele pegava era muito pequeno. Esse site aqui, esportescharts, ele não pega dados da China, né? Das redes sociais da China, porque são outras métricas, né? Outras redes sociais. Então, a partir desse ano que começou o Mundial do Honor of Kings, ele conseguiu atingir um grande público, 481 mil. E já vou dizer pra vocês de antemão, porque eu vi isso. O Honor of Kings, ele tá crescendo muito, principalmente na Malásia. Ele tem um grande número aí de fãs, né? Pessoal Malásia, Indonésia, Filipinas. É onde ele tem crescido bem. Então, realmente, esses números aqui é bem bacana de ver. Aqui no Brasil, né? Nesses países aqui, ainda não é tão falado, né? Quanto lá, eu acho que onde o pessoal curte mais MOBA e curte mais MOBA também. Aí soma muito pra eles. É, o negócio é curtir MOBA. Quando eu tava na Coreia, cara, eu filmei, quem acompanhou no Instagram, a galera dentro do metrô, todo mundo jogando. Todo mundo jogando. Velho, dentro do metrô. Você entrou no metrô, eles ligam o jogo. Não tô falando que é um MOBA, porque também depende do tempo que o cara vai ficar dentro do metrô. Mas qualquer um liga um jogo. Então, é muito normal você ficar jogando no celular lá. Por isso, os números ficaram muito bons, 481 mil. A gente vai comparar aqui agora com o próprio Wild Rift, que o pessoal comenta tanto, né? Pô, o que aconteceu? O Honor of Kings aqui chegou e capou. Isso eu já falei em vídeos anteriores, né? Mas é bacana vocês perceberem que o próprio Wild Rift não teve boa aceitação da comunidade. O pico de views deles foi 130 mil. Isso em 2020, quando ele foi lançado. Em 2021, que foi o ano seguinte, o competitivo mundial deles teve menos gente. Foi muito estranho. Não sei quem... Pelo menos eu, até no começo do canal, que era 2021, criava conteúdo de Wild Rift. Eu não vi nada querendo barrar conteúdo, o campo competitivo dele acontecendo, pra que o número dele diminuísse, tá ligado? Não teve nenhum incentivo de, ó, rumores, né? Vamos diminuir, não sei o que lá. Não, não teve nada de 2020 pra 2021 pros números diminuírem, né? Era só pra ter aumentado. Mas infelizmente, mundialmente, aqui no Brasil, a gente entende que é o MOBA Mobile com mais força, né? Mas no mundo, isso não é a mesma coisa. Não reflete a mesma coisa, infelizmente. E aí eu acho que foi... Mas aqui tá complicado, cara. Porque aqui tá mostrando Twitch Rivals, por exemplo, entendeu? Já não é campeonato oficial e tem que ver o campeonato só oficial mesmo, né? O gigante. Esses dados aqui é meio complicado. Tem que analisar direito. É uma decisão. Porque a gente vê que os números diminuíram muito em 2022. Aí depois acho que fechou, né? O mundial. Então aqui nem sei de onde que pega esses números, né? São de alguns competitivos aqui que acontecem na Ásia, tá vendo? Mas os números diminuíram até porque foi cortado realmente o budget pra o competitivo de Wild Rift. Então, aí que é complicado. Por exemplo, nem existe competitivo mundial mais de 2023, 2024 e tem número. Então, dá onde tem esses números, sacou? Eu não sei o que que tá pegando aqui pra analisar e mesmo do Rock também. Isso também dá muita ideia do que que tá rolando. O ponto principal aqui também é, querendo a noção do Brasil. Então você tem que pegar a realidade brasileira, né? O mundial não interessa muito, a menos, e aí é o que eu falo que meus jogadores não tinham e talvez você também não tenha, que você já tá pensando, cara, Rock é muito forte na China. Eu vou mudar pra China. Eu vou jogar no time da China. O que é uma boa mentalidade. Só que não é fácil. Vai ver também aqui agora o outro Mobile Mobile concorrente, o Mobile Legends. E aqui eu noto uma coisa bacana do Honor of Kings em relação ao Mobile Legends. Por quê? O Mobile Legends começou lá embaixo, 53 mil, 98 mil, 600 mil. Agora em 2019. Vocês estão vendo aqui, ó. E o Honor of Kings já começou com 400, tá ligado? Isso é muito bacana. Se você for olhar aqui, opa, fui já pro último que ia mostrar o LOLzinho mesmo. A gente já começou muito bem. Quase com o número que o Mobile Legends conseguiu em 2019 só, né? Mas é claro, hoje em dia o Mobile Legends consegue números muito bons. E números que se equiparam quase ao pico de visualizações do LOL. 5 milhões que eles tiveram em 2023. O LOL em 2023 foi 6 milhões. O pico de visualizações de 2023 do Mobile Legends é maior do que o... Não, é igual, quase, né? Um pouco menor do que o pico do LOL de 2022. De qualquer maneira, esses dados valem uma coisa, né? Comparados entre eles. É que eu não sei exatamente o que ele pegou. Mas comparado entre eles, você vê que o Mobile Legends seria a melhor oportunidade pra você começar num competitivo hoje, tá? Hoje seria a melhor oportunidade. Pensando no futuro, talvez o Honor of Kings seja a melhor oportunidade. Até porque tá mais fácil. Tá menos consolidado o cenário do Brasil. E aí, esse número aqui sempre aumenta, né? Então é estranho. Não sei se é um número cumulativo. Não, não é número cumulativo, não. É realmente só aumenta. Então é bacana que o número de visualizações do pico aumenta, né? Aqui, infelizmente, só pro LOLzinho, né? Que a gente tá vendo aqui agora o LOL. 2019 pra 2020 ele deu uma caidinha. Mas o LOL, que é um jogo que muita gente fala Pô, tá morrendo, tá caindo número. Pelo menos em relação a pessoas assistindo competitivo. Continua forte aí o LOL, né? E aqui o competitivo do Mobile Legends. Que é, hoje em dia, o grande vilão aí do Honor of Kings, né? Se for pensar assim, quem que ele quer? Por mais que, hoje em dia, muitos dos jogos sejam da Tencent, né? Mas onde que o Honor of Kings quer? O Honor of Kings quer crescer, né? E pra ele crescer e chegar, quais são os números de parâmetros que ele tem? É do Mobile Legends. Ele quer chegar a bater o Mobile Legends pra ser o maior MOBA mobile com competitivo, né? Com número de competitivo. Será que quer mesmo, cara? Não sei não, tá? Todos são da Tencent, nesse caso. Sem considerar os números da China, né? Porque se for se considerar da China, aí é mais fácil, né? Nesse ponto de vista. Mas acho que a ideia dele é querer crescer mundialmente, né? Então, bacana aí ver esses números pra vocês. Espero que eu tenha explicado bem pra vocês. Não sei o que ia fazer da minha cabeça aqui nesse vídeo. Aproveitar, né? O gancho que o Zerg tinha comentado. E aí eu corri pra puxar esses dados. Puxar todas as informações e explicar pra vocês. Pra vocês conhecerem um pouco mais. Vídeo perfeito, tá? É um vídeo teórico. Pouquíssimas pessoas vão assistir. Como eu disse no outro vídeo lá de uma hora. Comenta aí competitivo no comentário. Se você chegou até essa hora do vídeo. Já tem 47 minutos de vídeo no meu aqui. Então, é um vídeo que pouquíssimas pessoas vão assistir. Ou seja, não é válido o trabalho que é feito nisso aqui. Mas é possível transformar esse vídeo em 5, 6 vídeos chamativos com storytelling, entendeu? Se a Tessent, eu esqueço o nome da Mime, Timmy, sei lá o nome da empresa que tá embaixo da Tessent Pro Honor of Kings. Quisesse pagar alguém pra fazer, você tá entendendo? Vamos fazer um perfil da Tessent, Tessent White Sports lá. Hop White Sports. Tem, já tem. E vamos fazer os vídeos assim. Tô, tô, tô. Tá rolando tal, 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 tal. Tá rolando tal, 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 tal. Cara, com certeza você faria coisas assistíveis, assim, que são virais, entendeu? Então, que daria muita view, até quebraria bolha. A gente tá falando de muita grana, cara. Você tá falando de, tipo assim, oportunidade de você ganhar, sei lá, 100 mil reais em um campeonato. É muita coisa. Com certeza teria a gente assistindo. O cenário competitivo do Honor of Kings. Fiz essa planilha aqui, que foi uma soma de informações aqui, muito demorada aí, que eu tive que fazer. E busquei também todos esses sites, esse site daqui do eSports Charts também. Que eu achei bem bacana, né, pra gente comparar e ver como é que tá acontecendo o crescimento. Eu vejo que é um crescimento bacana. E, assim, um ponto de vista, né, de por que o Honor of Kings investiu tanto no Brasil. Eu acho que o Brasil fez uma coisa, em relação ao competitivo, que nenhum outro país conseguiu fazer igual. Que é o caso do League of Legends e do CBLOL, né. O CBLOL é gigante. O nosso país nem é bom em MOBA, mas o CBLOL traz muitas pessoas, né. E talvez o Honor of Kings querendo vir aqui no Brasil primeiro, eles quiseram entender o que foi que aconteceu. Só que... Eu acho que o Free Fire que chamou, tá? Os números do Brasil estouraram muito fora da bolha no Free Fire. E o Free Fire é grande em outros lugares também. Então, o Free Fire que chamou, Mobile. Peraí, se tem esse público Mobile no Brasil, vamos lá buscar. Assim, eram épocas diferentes, era uma coisa muito diferente. Eu vivi muito dessa época, desse começo do MOBA no Brasil. Se tornou uma febre, né, na hora que veio, assim, o MOBA. Todo mundo só se falava de LOL, né. Por mais que o Dota veio antes, o Dota não ficou tão popular quanto o LOL. Então, o pessoal só falava de LOL. Você via muito fã criando coisas, muitos memes acrescendo por causa disso, né. Então, esse bolo de coisas juntas e reunidas criou uma comunidade muito forte. E que agora, quando o Honor of Kings chegou aqui em 2023, ele imaginou que fosse fácil criar essa comunidade. Mas agora, sim, eu entendo que ele tá entendendo como é que vai criar a sua comunidade. Tô gostando de ver a forma, né, que o Honor of Kings tá trabalhando aqui o próprio perfil de postagens dele, né. Embora os números não sejam iguais ao do League of Legends, acho que a ideia não é você querer chegar lá agora, mas sem saber como você pode chegar lá. E entender que a estratégia de você fazer isso hoje é muito diferente do que a estratégia que o LOL fez lá em 2012, quando ele veio aqui pro Brasil, né. Pra vocês terem uma ideia, pra quem não sabe, o LOL já era muito jogado e ele nem existia no Brasil, teoricamente. Ele só existia no NA. Eu jogava, baixava, né, a versão americana. Você jogava com 170 de ping, 200 de ping, mas era o que você tinha pra jogar, tá ligado. Tudo em inglês. Era muito bacana isso. Ou seja, já tinha uma base enorme de fãs antes do jogo vir pra cá, tá ligado. Era muito doido isso daí. Era um estilo novo de jogo, né, que tinha sido criado. E o LOL era muito mais fácil do que o Dota, era mais acessível, né, pro pessoal jogar. Bom, é um resuminho também pra eu dizer, dar um gancho também do vídeo que o pessoal comentou, né, do MOBA mais flopado ou o Honor of Kings flopou e tal, tudo. Acho que era isso que eu queria dizer pra vocês, tinha pra dizer. Eu vejo que o Honor of Kings tem essa capacidade pra crescer no gosto do pessoal, só que pra isso ele precisa ser mais carismático pro público mundial e, no caso, pra atingir o brasileiro, mais carismático para o brasileiro. O Honor of Kings, quando ele veio pra cá, ele tinha pouco carisma pro brasileiro. Personagens totalmente pautados na cultura chinesa, né, não só asiática, mas mais chinesa. Os nomes chineses dificultavam pra gente aqui no Brasil, a gente não conhece muito isso de nomes chineses, mas é que nem, por exemplo, o Dorama, né. Poxa, minha prima assistiu o Dorama, acho que desde 2012, só que não era tão famoso. Hoje em dia o Dorama é famoso, ele conseguiu criar uma cultura. E essa cultura foi crescendo ao longo do tempo. E por isso que eu acredito que o Honor of Kings também consegue criar essa cultura, criando esses personagens carismáticos, que é o que tá vindo agora, né. Tão vindo todos esses personagens bonitão, estilo, sei lá, o Genshin Impact, né, que é o jogo que mais faturou ultimamente, embora o faturamento dele tá caindo, né, mas ele tem um faturamento exorbitante, muito alto, e até preocupou o LOLzinho, né. E eu imagino mais por conta disso, o carisma que ele tá trazendo. Tem também nomes complicados, assim como o Honor of Kings e os heróis também tem nomes complicados lá no Genshin Impact, mas eu tô percebendo muito isso. Não sei se você percebeu também que os heróis hoje em dia que vêm pro Honor of Kings tem muita cara de personagens de Genshin Impact, né, todo cheio de roupa, todo estilizado. As skins que o Honor of Kings tá fazendo hoje também tão atraindo mais o público. E aí eu acho que isso pode trazer mais visibilidade pro jogo, fazer coisas que atendam mais ao carisma brasileiro. Quero saber se você concorda comigo ou não. Já enrolei bastante vocês nesse vídeo, quero agradecer quem assistiu aqui até agora. E quem assistiu aqui até agora, comenta... Vai, 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 fala. Comenta... Pronto, essa é a ideia, não sabia o que falar, mas comenta isso daí que eu vou curtir. Quero ver! Vou comentar... Essa que é a ideia, porque, velho, são 39 minutos de vídeo, tabela, difícil, coisa que você tem que entender pra querer aqui e é um tema que você tem que estar dentro de MOBA, que já é uma comunidade pequena. Adorei o vídeo, acho muito perfeito, entendi tudo, entendi como é que tá rolando, entendi as oportunidades que tem dentro do cenário. Falando de mim, especialmente, eu, eu, Zerg, tô fora do esporte nesse momento, tá? Fácil por hobby, gosto, tô jogando Wide Rift porque gosto, né? Dificilmente eu jogaria Honor of Kings pra subir de elo e tal, porque isso aqui, eu não tenho uma recordação que o jogo é muito bom. Mudou já o jogo, da época que eu joguei, já tem um ano já, mas eu prefiro jogar Wide Rift, saca, nessa brincadeira. Mas também eu não tenho preconceito nenhum de jogar pra testar e comparar, fazer vídeos comparando e tal, só que eu não acho que eu souberia de elo por rai elo. Oportunidade legal, grana boa e tal. Poderia tentar hypar e surfar nessa grana aqui, eu mesmo, mas eu não quero, nesse caso. Igual te falei, o esporte pra mim não é um lugar que você ganha dinheiro tão fácil, só que é interessante que tem lugar pra você, entendeu? Se você quer focar toda a sua carreira nisso, em esportes, tem lugar, tem como você ganhar dinheiro, tem como você sobreviver, entendeu? Como isso. E tem como você ganhar muito dinheiro, mas são poucos que ganham muito dinheiro aqui dentro, muito poucos, tá? Então, cara, vai que você consegue, eu posso explicar um pouco melhor depois sobre isso, mas o ponto é, entra agora pra você se preparar pra, por exemplo, a Copa do Mundo daqui a dois anos. É muito mais rápido que isso, tá? Tô falando dois anos, mas é muito mais rápido. A própria tendência pode acontecer em seis meses, três meses, quatro meses, e você se prepara, e como o cenário roda muito rápido, muita gente desiste muito rápido, muita gente entra muito rápido, muito time novo surge, muito time novo sai, você entra nisso aí em três, quatro meses, muito assim, ó, bem tranquilo. Se você quiser de verdade, entendeu? Primeira coisa, você tem que se destacar no jogo, vamos lá, pega o elo mais alto, não sei qual que é. Vamos falar que é de Rift, hoje tem Monarca, você pode pegar o Monarca ou pode pegar o Challenge, um dos dois você tem que estar lá. Depois você vai começar a chegar em gente que joga profissional, descobre quem joga profissional nos times, chega nesses caras, tenta jogar com eles, du, 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 que as joguem off também. Fica no du do cara, faz os caras gostarem de ser um deles, tenta com vários, o que você gostar mais do cara, o que você é fã dele e tal, joga com ele, joga com ele, joga com ele, joga com ele, chega uma hora que ele tá precisando no time ou algum time tá precisando, ele te indica, você entra no primeiro time e assim por diante, você vai galgando, galgando, galgando até você chegar lá em cima, fechou? Acho que esse é o melhor jeito de você chegar e mais rápido, quatro meses, três meses você consegue fazer isso. É isso, time, vou ficando por aqui, beijo pra vocês, tchau, fui!